Fala galera, meu nome é Henrique Alves e vocês muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer sete fatos sobre Santana, filme que acaba de chegar no catálogo da Netflix. O primeiro fato dessa lista é que Santana é um filme original da Angola e também da África do Sul. O segundo fato dessa lista é que Santana vai contar a história de um general e de um comandante, dois irmãos que tiveram seus pais assassinados. O terceiro fato dessa lista é que após muitos anos, esses dois irmãos vão descobrir a identidade do criminoso por trás dos assassinatos dos pais deles. O quarto fato sobre Santana é que ele é um filme baseado em fatos reais. O quinto fato dessa lista é uma curiosidade bem interessante, pois Santana é a primeira produção angolana a entrar no catálogo da Netflix. O sexto fato dessa lista é uma informação muito importante sobre o filme, pois Santana não é um filme original da Netflix, inclusive ele foi lançado em 2016 em seu país com o título de Dias Santana. E fechando a lista eu trago a data de estreia do filme. Santana chegou no catálogo da Netflix dia 28 de agosto. E esses são os sete fatos sobre Santana, filme angolano que acaba de chegar no catálogo da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. Se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários, gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e descobriu todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo pra você. Pode escrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!